A arte de ter razão Estamos começando um período específico da cultura brasileira. Ele ocorre a cada quatro anos, quando muitos brasileiros trocam sua novela, filmes e séries por algo impensável, assistir debates políticos. Os debates, assim como os filmes, são compostos por personagens, com temperamento e características já conhecidos previamente. Eles entram em uma arena para um duelo e cada um tem a sua torcida, já pré-estabelecida. Ao final do debate, a gente sempre fica com a sensação de que alguém saiu vencendo e que alguém saiu perdendo no debate, independente dos argumentos usados. Isso porque cada debate, na verdade, é uma disputa. E como qualquer disputa, o desejo real de um debate, na verdade, não é a busca pela verdade, em si a busca pelo poder. O que ninguém te conta é que você não precisa ter razão para vencer um debate. Você precisa ser apenas bom na arte de debater. E foi pensando nisso que resolvemos trazer para o antessala dessa semana alguns pontos do livro A Arte de Ter Razão, uma verdadeira perla oculta dos escritos póstumos de Arthur Schopenhauer. Meu nome é Gabriel Gaspar, crítico de cinema, investigador e hoje vamos aprender algumas estratégias para vencer um debate sem precisar ter razão. E ao meu lado aqui está minha namorada, Jennifer Emerick, atriz, que irá me ajudar a numerar algumas dessas estratégias. O antessala é nosso quadro de reflexão semanal aqui do Acabou de Acabar. Se você gostaria de ter mais conteúdo como esse, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse vídeo realmente deu muito trabalho de pesquisa, de edição, então a gente realmente precisa de seu apoio. Então, vamos ao conteúdo agora. Schopenhauer, em seu livro A Arte de Ter Razão, ele chama de dialética erística, a arte de discutir de modo a ter sempre razão em um debate, independente se você está correto ou não. Para isso, ele enumera nada menos, nada mais do que 38 possíveis estratégias para se utilizar em um debate. Nesse vídeo, a gente vai apresentar algumas dessas estratégias e exemplificar 10 das estratégias mais usadas, tá bom? A ordem dessas estratégias foi a que eu achei melhor apresentar, então não fica muito preocupado com isso não. Lembrando que usar essas estratégias para enganar outras pessoas pode ser algo bem antiético, tá bom? Então, cuidado, use esse conhecimento, conhecimento desse vídeo com sabedoria. Vamos lá? Vamos para cada uma das 10 estratégias. Estratégia 1. Mude o significado das palavras-chave. Estratégia 2 do livro, onde normalmente é usada a falácia do espantalho. Consiste em utilizar uma palavra parecida com a da teoria principal para criar uma afirmação parecida, mas falsa. Em seguida, você refuta essa teoria falsa com vigor, dando a impressão que você refutou a teoria original. Vamos ao exemplo. Na teoria da evolução, o ser humano, nós, homo sapiens, somos a evolução de uma espécie de primatas. Como o macaco também é um primata, a teoria do espantalho é essa, de que o homem veio do macaco, que é naturalmente falso. Ao se rebater essa teoria espantalho, temos a impressão de que estamos rebatendo a teoria original da evolução. Dois, deixe qualifica o argumento do outro, que no livro é a estratégia 16. Essa estratégia muitas vezes utiliza a falácia do ad homens. Vamos lá, vamos ao exemplo, depois a gente explica. Raul do exemplo aí. Bem, essa estratégia consiste em você desqualificar o argumento do outro, ao invés de desqualificar quem fez o argumento, ou seja, você desqualifica a pessoa e não o argumento em si. Nesse exemplo, o Jânio Quadros, ao perceber que a acusação veio de Carlos Lacerda, ele se recusa a ouvi-la, se valendo da má fé de Carlos Lacerda para refutar a acusação antes mesmo de ouvir a acusação. Ou seja, ele refutou o homem Lacerda e não a sua ideia. Essa é uma estratégia muito usada nos dias de hoje, onde todo mundo tem um telhado de vidros, né? Estratégia 3. Cole um sentido ruim na alegação do outro, que no livro é a estratégia 32. Colar um sentido ruim na alegação do oponente ou no oponente em si, segundo Schopenhauer, é um caminho curto para se livrar do argumento ou do oponente, tornando ele suspeito ou colocando ele em uma categoria odiosa. Vejamos esse exemplo recente. Hoje mesmo, o jornal suíço Tribuna de Genésia chamou o senhor de homofóbico, misógino e racista. Chamou o senhor de o Trump brasileiro. Sabemos que o Trump é para o senhor alguém que o senhor admira e eu gostaria de saber o que o senhor tem na sua opinião em comum com o presidente americano e no que o senhor difere dele. Olha só, primeiro, se eu sou racista, eu tinha que estar preso. Nesse caso, a repórter mostra uma matéria em que o candidato é rotulado como homofóbico, misógino e racista, qualificações odiosas. Independente de seus argumentos posteriores no debate, qualquer afirmação que possa, mesmo de forma sutil, ser enquadrada nessas categorias, será feita de forma instintiva por quem assiste o debate. Por ser um candidato atual, cabe ressaltar que esse exemplo não visa apoiar o candidato em questão nem a difamá-lo. Estamos apenas exemplificando a estratégia usada pela repórter. Nesse cenário, cabe a acusação de todos os istas, como essa ideia é típica dos nazistas, milistas, nortistas, nudistas, fascistas, paulistas, puristas, racistas, revistas, sambistas, simplistas, sofistas, solistas, sulistas, taxistas, tenistas, turistas, alarmistas, alebristas, alpinista, comunista ou alquimista. 4. Aposte em credenciais. No livro, é a estratégia número 30, que também é conhecida como apelo à autoridade. Nada mais é do que o quê? A falácia do apelo à autoridade. Ou seja, em vez do argumento, em vez de seus motivos, você se utiliza da autoridade do título de quem fez o discurso. Sabe, é aquele clássico exemplo de 9 entre 10 letistas recomendam ou algo do tipo. Assim como o filme Chopin Hour, essa estratégia é algo bem simples. Em vez de você utilizar motivos e argumentos, você utiliza a autoridade, preferencialmente se você puder contrastar com o grau de conhecimento do público. Outro exemplo é o que aconteceu agora, por exemplo, nesse vídeo em que eu relebrei Chopin Hour e citei Chopin Hour. E você, vai fazer o quê? Vai refutar Chopin Hour? Não? Não? Então, estou utilizando essa estratégia do apelo à autoridade em vocês, nesse momento agora, durante o vídeo. Tá bom? É isso aí. O que está certo na teoria pode estar errado na prática. Veja esse exemplo do doutor. Olha aí o apelo à autoridade. Do doutor Drauzio Varela. O aborto no Brasil, na verdade, é livre, desde que você tenha dinheiro para pagar por ele. Então, nós vivemos uma situação falsa. Nesse caso, o doutor Drauzio apresenta a contradição da lei que proíbe o aborto, já que ela é largamente realizada por quem pode pagar o procedimento. E nos propõe com essa afirmação que o aborto já é largamente praticado, mesmo burlando as leis. Ou seja, grande parcela da população já acredita ter esse direito. E mais, que apenas uma parcela da população, a mais pobre, paga por essa proibição. Estratégia 6. Ganhe a simpatia da audiência, né, que no livro é a estratégia número 28. Vamos lá, que Chopin Hall, na verdade, reitera que essa é uma estratégia que deve ser utilizada, sobretudo, diante de uma patéia leiga. Quando você não tem nenhum argumento, em um caso específico, a gente deve apelar para a patéia, arrancando da patéia o que é risos e palmas, né. Vamos para esse exemplo aqui. Olha aí, você vê como é que a imprensa... Vamos estabelecer, então, 20 segundos. Eu falei mal da imprensa, cortaram, olha aí. Olha aí. Eu falei mal, pá, apagão. Nós temos no controle geral um relógio preciso. O senhor tem direito a mais 20 segundos, Randall. Não, já usei os meus 20 segundos. Dá um aplauso aí, gente. Muito bem. Nós chegamos ao fim do segundo bloco do... Esse exemplo ocorrido no debate de 2014, o candidato Plínio, ele não tinha mais nenhum argumento, né, para falar nesse momento. Então, ele fez graça e ganhou a simpatia da audiência. Literalmente, nesse caso aí, pedindo palmas. Qualquer outra forma de você arrancar risos da patéia pode ser encarado como essa estratégia, né, de ganhar a simpatia da audiência. E, né, já que a gente falou do Plínio, vamos falar sobre outra estratégia dele, irmão. Estratégia 7. Reduza a força do argumento adversário. Que no livro é a estratégia 22. Conceitualmente, é algo simples de entender. Se o oponente quer provar um ponto e ele tem razão, deve se deixar chegar direto a esse ponto. Ou melhor ainda, chegar a esse ponto antes do oponente, declarando que aquilo é sem importância. Veja esse caso do Plínio novamente. No que se refere a compras da Petrobras, como você vê essa questão? Candidato, só tem um minuto e meio para responder. Compra de navios pela Petrobras. Pegadinha. Pegadinha. Não sei. Não estou a par. Não coloquei. Não vi. Não tenho obrigação de conhecer tudo. Agora você está contente, porque você pegou o Plínio no pulo. Ó, pô. Pelo amor de Deus, viu? Nesse caso, o candidato Plínio não sabia dizer sobre o que foi perguntado. Mas, ao invés de responder, apenas tirou a força do argumento da Dilma. É como aquela velha estratégia de colégio. Antes de ser zoado, se zoe. Oito. Deixe seu oponente desequilibrado. No livro Estratégia nº 27. A estratégia pode ser um golpe baixo, né? Mas, qual dessa estratégia não é, né? Um golpe baixo. Segundo o Schopenhauer, a estratégia consiste em você insistir em argumento que deixe seu oponente bravo. Insistir nesse argumento, cutucando ali, sabe? De modo a criar uma imagem de um adversário desequilibrado emocionalmente. Vamos a um exemplo famoso em debates brasileiros, de nada menos do que Maluf contra a Brizola, né? No lendário debate de 89. Vamos lá. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura está aqui sequestrando. Não lhe dou a parte. O senhor tem a respeito. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a Brizola. Não tem coragem de defender seu chefe. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. A gente vê nesse caso aí o Maluf desestabilizando o Brizola a ponto de chamá-lo literalmente de desequilibrado. Assim como pregava o Schopenhauer nesse tópico aqui que a gente está falando, né? De quebra, ele ainda utiliza a estratégia já citada, né? A estratégia 28 que a gente falou em cima aí, de conseguir a simpatia da audiência, né? Em vários momentos ele arranca o riso da pateia. Ou seja, é uma estratégia dupla do Maluf aí, né? Essa estratégia do Maluf é tão bem utilizada que ele termina com o Brizola completamente desnorteado e mostrando de fato seu desequilíbrio e ainda xingando a plateia, né? Ou seja, é uma vitória dupla dessa retórica do Maluf. Estratégia 9. Falsa proclamação de vitória. Que no livro é a estratégia 14. Ou seja, acuando os tímidos. Essa é uma estratégia que exige uma certa impertinência e uma autoconfiança em quem aplica. Nesse exemplo, vamos mostrar novamente um mestre em debates e retórica, Maluf. Essa estratégia consiste em, após a resposta do adversário, precipitar para uma conclusão favorável. Ou seja, simplesmente assumir a vitória em tom triunfante. O oponente, ao ser surpreendido, se verá na obrigação de rebater algo tido já como verdade e ficará com o aspecto ou perdido ou tendo ainda que provar seu ponto. Veja novamente, Maluf. O senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Só tem um minuto. Pra mim, chega. O senhor basta. Pra mim, basta. Se o Maluf basta, pra mim, basta. Passou. Ele não precisa provar o seu ponto para deixar seu adversário com cara de perdido e de quem ficou, entre aspas, devendo uma explicação. Tópico 10, que na verdade é o último tópico do livro, 38, ou seja, que é o seguinte, se nada der certo, parta para ofensa pessoal. É isso mesmo. Baixaria, gritaria, né? Enfim, se nada der certo, se você for encurralado, interrompa o seu adversário e comece a xingá-lo. Nossa, baixaria mesmo. A gente vai ver aqui o clássico exemplo de Orestes Kerser no programa Roda Viva de 94. Vamos lá. Ou seja, nesse caso aí, o Orestes não tinha argumento, né? Ele realmente não tinha como rebater e, nesse caso, a sua opção, sua única opção foi por apenas ficar ininterruptamente acusando o seu interlocutor de mentiroso, sem nem mesmo deixar ele completar a pergunta ou a acusação, né? Esse é o último argumento de quem não tem mais argumentos. E foi isso aí, foi com esse show de ofensa pessoal que a gente vai encerrar o vídeo de hoje. E antes de encerrar, eu queria agradecer que nosso editor-me de emergência é o Gomid, do canal Gomid Channel. É, entre no canal dele agora mesmo, né? No final do vídeo vai ter aqui o link, se inscreva lá. E esse vídeo só foi possível graças ao árduo trabalho de nosso editor. E se você quiser ler o livro, né? E ter a versão mais completa dos Todos 38 Estratagemas do Chopin Hour, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E quem não quiser saber mais, né? Quem achar que esse vídeo é apenas uma... Mentira, uma pantomima, uma patuscada. É outra fantasia. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Sabe que pelo menos você pode aprender algumas boas ferramentas para o debate. Então espalhe, compartilhe e deixe que mais pessoas tenham acesso a essas ferramentas que você conheceu agora, né? E acabou de acabar a arte de ter razão de Chopin Hour. Esse tipo de conteúdo reflexivo deve ter no canal toda segunda-feira, ou pelo menos toda semana, exceto quando atrasa, tipo, essa semana agora, tá bom? E se você quiser que esse conteúdo continue, curta e compartilhe para todos os seus amigos, né? Todos os seus amigos mesmo. E diga aqui embaixo que outro tipo de vídeo você quer que a gente faça. Um dia, quem sabe, a gente ainda vai conseguir definir o que é arte, né? Um dia a gente chega lá. Um grande abraço e seja bem-vindo ao Antesala, o seu não espaço de reflexão aqui do Acabou de Acabar. Comente também qual é o seu candidato favorito. Quem é? É o Batman? É o Super Homem? Ou é algum outro? Então é isso, pessoal. Nos vemos em breve no próximo vídeo aqui do Acabou de Acabar.